Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de dicas pra vocês de State of Decay 2 na Zona Letal. Pessoal, domingo passado eu me deparei com um vídeo do Brian Minard, que ele fez uma maneira, usando as estruturas da base, sem trapaça, sem nada. Só usando personagens e as estruturas da base para imunizar a comunidade contra a peste sanguínea e também com danos de fraturas de zumbi. Então, o procedimento não é difícil, ele é simples, só que ele pode envolver um certo tempo. Eu já tinha feito antes esse tipo de procedimento, só que ele envolve um pouquinho, um custo muito grande de remédios. E há também que se ter um processo, às vezes, de seleção de líder, de rebaixamento, pra você, às vezes, ter as estruturas que você vai precisar. Então, o ideal aqui é você ter, primeiramente, um líder xerife, que ele vai propiciar essa estrutura aqui, ok? Que é o hospital de campanha, onde você vai ter esse tipo aqui, ó, na assistência, na ajuda médica, você vai ter assistência básica em saúde. Então, Evandro, mas por que você tem 3 ali de 50, né, de saúde máxima, menos 50 de infecção, a peste em menos 50 de chance de ferimento? Pois é. Olha ali nos bônus. Primeiro requisito, depois os bônus. Então, requisito, conhecimento em medicina. Bônus, cirurgia e patologia. Então, galera, obviamente, nessa comunidade eu tenho... Onde está... Minha patologista, tá? Eu escolhi ela como patologia, mas ela não deveria ser minha patologista, tá, gente? Por quê? Porque ela já tem isso aqui. É que eu não tinha outra personagem pra pôr, gente. Tive que colocar medicina. Eu lembro que na época que eu tava na comunidade dela, não vinha ninguém pra recrutar com a quinta skill desocupada, sabe, assim? Aquele enclave dos médicos não aparecia. E olha, chegou uma hora que tu lê, ah, não, chega. Vai nessa aqui mesmo. Não tem problema. Realmente, é um desperdício, mas... É só pra mostrar mesmo, tá? Então, ela... Ela é a minha patologista, tá? Então, ela dá ali, né, a resistência à comunidade, aquela coisa toda. E propicia também esta questão aqui. Que é ali, infecção da peste sanguínea também, pra ativar este comando aqui. Agora, eu tenho essa outra moça aqui, a Cláudia, né? A Cláudia é nossa cirurgiã, né? Ela dá ali um bônus na saúde, já. E oferece também, né, o conhecimento em cirurgia, né? Esse conhecimento em cirurgia é que habilita, obviamente, né? A questão ali da chance de ferimento, tá, pessoal? Então, nessa questão aqui... Esse é o motivo de você ter um cirurgião e um patologista. Ok? Então, vamos lá. Agora tá, eu tenho o hospital de campanha, mas por que, Evandro? Você já tem aqui a clínica, né? É justamente aí que tá o pulo do gato. O que aconteceu? A única coisa que não tá batendo com o do Brian Linnard, tá? Isso aqui, ó. Ele tá dando mais 35, menos 35 de infecção a peste, por cento, né? E menos 35 por cento de ferimento. Então, pessoal, é esse só o problema. Porque se não, né, se fechasse com o mesmo bônus, que é desse aqui, de 50, né? Pra mim ia tá tranquilo. Aí eu poderia colocar pra vocês e mostrar, né, as benéficas de se ter uma comunidade já evoluída, né? Que a gente tem que colocar isso, né? E mostrar como que você pode, por uma hora, ficar imune, né? A ferimentos e a infecção. Quanto custa? Três. Três de remédio, galera. Aqui também, né? Três de remédio. Então, eu como eu tô numa comunidade que eu já fiz bastante lute, eu tenho bastante recurso e toda hora eu tô repondo produtos químicos, álcool e peça. E eu tenho um farmacologista, né, gente, que é o melhor, porque a questão da medicina, ela já vai fazer o quê? Já vai reduzir os custos pela metade, né, de fabricação de um remédio. Se eu tenho um farmacologista, ele duplica isso, entendeu? Então, ali, como a minha moral tá lá em cima, né? Eu tô com a moral aqui de empolgação, graças ao meu salão. Olha lá, 200% nas velocidades da ação da instalação, ação de construção, taxa de experiência. O que interessa ali pra mim é a ação da instalação. Então, a minha ação da instalação aqui, pra produzir remédio, está em 2 minutos e 34. Então, a cada 2 minutos e 34, eu venho aqui. Depois eu venho aqui. E produzo. Em 2 minutos e 34. 4 de remédio. Beleza? Ou seja, em 2 minutos e 34, eu quase vou suprir, né? Quase vou suprir o total de remédios que eu precisaria, né? Pra executar essa ação que vai durar uma hora. Beleza, pessoal? Ok. É claro que nós não vamos poder fazer isso aqui. Eu vou ter que dar um jeito de fazer o quê? Sair desse mapa. Pelo menos com essa comunidade, tá, pessoal? Então, essa é só uma opção minha. Como já estou fazendo a série com o Hamlet, né? Neste mapa aqui. Não há necessidade da gente ficar aqui, né? Eu já fiz, né? Boa parte da... O guia de base, vocês já conhecem todas as bases, né? Então, sinceramente, eu acho que a gente não precisa mais, né? Mostrar todas as peculiaridades deste mapa. Já deu o que tinha que dar, né? Inclusive, eu já terminei a campanha em off. Agora só está faltando seguir com o Hamlet. Beleza? Por enquanto, galera, eu vou ficar por aqui. E já nós apareceremos em outro mapa. Que eu já vou para um mapa onde tem uma enfermaria. Tem um local tudo certinho. E é lá que eu quero tentar colocar essa comunidade com 100% de resistência a ferimentos, né? Temperaturas e infecção da peste. Beleza? Até daqui a pouquinho. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Para começar, ser o mais objetivo possível, tá? Nós vamos arrumar essa enfermaria aqui no centro comercial com um barra e cada. Beleza? Essas outras ações aqui são meio... Sei lá. Demoradas, né? Vamos pegar aqui. Você destrói essas coisas aqui. Você ganha, né? Alguma coisinha. Então, compensa destruir para construir outras coisas. Esse é só um depósitozinho. Então, tá. Vamos aguardar aqui, né? A construção da instalação, né? De tratamento intensivo. Oh, shit! Zombies are attacking our place! Listen, we can't handle this on our own. Come quick! Tá. Correto aqui, gente, a gente... O correto é você pegar, colocar aqui também a outra parte. Que vai contribuir para o montante de saúde e tudo mais, né? Que vai agregar tanto na questão de infecção quanto nas fraturas, né? Então, o hospital de campanha, ele é extremamente, extremamente importante para isso, né? Eu realmente, eu achava que a Undead Labs não ia dar um mole desse, sabe? E eu achava que não... Ia só sobrepor, sabe? Um bônus ao outro. Mas não, ele agrega, cara. Ele agrega. Que coisa. Eu não sei se isso mudou, gente. Olha, porque eu lembro de ter testado isso, cara. E eu vi que eu tomei fratura e tomei infecção. Mas tudo bem. Vamos deixar barato isso aqui. Eu realmente... Sabe assim, quando você... Eu lembro que eu fiz uma vez, eu tenho quase certeza, cara. Quase certeza, sabe? Assim, num remoto, assim, nem cheguei a gravar, nem nada. Aí eu falei, ah, tá. Infelizmente, não acumula, né? Que eu já gostava de fazer o hospital de campanha com a clínica por conta do quê? De poder produzir os itens da peste também. Assim como ter a proteção da estação, né? A máquina sanitizante. Quanto, né? Da estação bioquímica. Mas tá. Agora, pra divertir um pouco vocês também, né? A gente vai dar uma procurada num local pra gente... Nossa, tô falando tanto a gente, né? Então, nós vamos procurar... Energia elétrica. Tá? Tá. É... Eu vou ficar nisso aqui mesmo, sua subitação de energia, que ela é muito útil. Smelta que toda a cidade morreu aqui. Hum... . . . . . . . . . Ok, está na ropa. Isso. vamos ver aqui incapaz que tenha por aqui o núcleo isso então tá é isso aqui mesmo então é o seguinte só lembrando vocês que ali tem uma arma bem aqui vamos pegar deixa eu ver beleza vamos sair bem preparado eu deixo ele armadão assim gente pra pra já chegar no núcleo pra destruir núcleo quando for não tá isso aqui ó é um pouco complicado tá gente o negócio é que essas estruturas assim sabe são bem chatinhas dá pra atrapalhar um pouquinho sabe vamos vamos lá ok Não quero jogar uma ilícita, não é muita coisa. Então tá, vou pegar aqui a energia, tá, tem energiazinha na base, tranquilo. Gasta bastante gasta, sem problemas. Então tá. Tá, é... Nessa questão aqui, nós vamos deixar esse modificador aqui. E esse aqui, né, pra dar um suporte, tá. Saúde, deixa eu ver, tem, tem, tem. Por esse aqui, tá. Esse aqui já dá 10 de saúde, esse aqui é 5 e 5, tá. Eu vou deixar 10 aqui. Moral, moral, moral... Esse. Precisamos de oficina e um jardim, né, pessoal. Ó, quer dizer, uma hidroponia, né. Hidroponia é bom que é uma evolução só, né. Aí você já vai lá e... Gasta lá o tanto que tem que gastar e vai ter... Vai precisar, né, pra funcionar bem o agricultor mais o pessoal dos serviços públicos lá, né. Mas... Ela é muito bem-vinda, né, gente. Vamos lá. Hum... Depois nós teríamos que pegar... O duro é que é aqui, cara. É... É... O certo, cara, é colocar mais... Hum... Mais quartos, né, porque aí fica certinho. Vamos esperar aqui, né. Vamos aguardar. Então tá. Nós temos isso aqui. 50%. E aqui... 50%, beleza? Vamos lá fazer um testezinho. Vamos lá fazer um testezinho. Então tá. Beleza. É... Vamos dar uma olhadinha nesses núcleos aqui. Vamos... Vamos pegar uma... Uma arma pelo menos, né, gente. Bala, né. Hum... Tirar esse aqui. Não preciso mais dessas coisas. Ah... Ah... Ah, é. Tá certo. Ah... Tá. Depois eu vou colocar a oficina, então. Um... Pegar uma arma pesada. essa ok Beleza Eu vou pegar, gente Pelo menos Esses incendiários aqui, tá E Eu vou levar esses E esses Tá, deixa eu só fazer um teste aqui Ah, então tá A infecção ainda pega Com esse aqui Mas eu vou deixar ele aqui rolando Deixa eu ver como é que tá aqui Ok Vamos achar um núcleo aí Aqui, ó E agora, hein I can't clear that platform Ah E aí, vai, que aí? Ó, galera, o que tá pegando ali é o sono, você vê que aquele adrenalina ali tá aguentando, né? É, o lance é o seguinte, lá naquela fazenda o problema é que justamente Ela não aguenta, né, cara? Tá vendo? Eu não tenho lesão permanente nenhuma Ó, horda de ouro Bom, o que a gente tem que tomar cuidado, tá? É justamente com a lesão normal, né? Mas, ó, realmente, ó Eu posso vir aqui, ó Tá aí no meio da nuvem, né, ó Ih, tô me recuperando, né, ó Do fogo, tudo, ó Tá vendo? É aí, galera Acho que é isso aí mesmo, ó Eu achava que não... não... o bônus não ocorria, sabe? Eu acho que ele não... eu achava que ele não acumulava, mas olha que coisa boa, ó Você põe adrenalina, tudo mais, ó Olha aí, ó É realmente, pessoal O bônus Vamos lá, mais uma aí, né, meu? Olha, pessoal, é só tomar cuidado Com a lesão normal, sabe? Porque do resto... De resto... ele aguenta mesmo, né, pessoal? É isso aí Recuperado, pessoal Peraí, seja mal 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 era acumulativo, mas é bem acumulativo, não pega lesão, tranquilo mesmo, vamos ver se tem algum remédio mais forte aqui, tem, bora pegar né, aí ó, sem contar né, que o negócio da adrenalina aqui ó, ela vai segurando né, tudo né, vai segurando é tudo, ó, show, almost out of here yeah E aí E aí E aí E aí E aí é segura o chan aí Poxa! Poxa! Beleza, meus amigos, aqui eu não tava precisando mesmo de vocês, deixa pra depois. Então tá aí, pessoal. Mais do que testado, né? Tá ótimo aí. Realmente, aqui ó. Apertando esse aqui. Do hospital de campanha. Mais... Esse aqui. Da assistência básica. Dessa enfermaria aqui. Tendo... Cirurgia. E patologia. Nós teremos 100% de resistência a peixe sanguínea. Como também a ferimentos, tá pessoal? Não mais galera. É isso aí mesmo que eu queria colocar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um grande abraço a todos. E... Fui! 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 Fui!